Minha amizade, que linda, que linda da amizade, a minha criança dormindo, eu faço, aqui deixo carinho por você. Meu abraço, minha amizade, muita alegria, minha infetrofia, minha amor, minha amizade, meu querido filho, meu querido filho, meu querido filho, meu querido filho, minha amizade, minha amizade, minha amizade, minha amizade, minha amizade.